Olá, estudantes do sétimo ano! Nessa aula nós vamos falar sobre notações não convencionais e criativas. Prof. Routiné, aqui com vocês, nosso querido intérprete Lucas aqui com a gente. Oi, Lucas! Vamos juntos? Então, vamos lá! Então, os objetivos da nossa aula. Conhecer e compreender o conceito de partitura musical convencional e não convencional. Então, a gente vai falar sobre os dois tipos de partitura, né? A convencional e a não convencional, tá bom? Então, para que serve uma partitura musical? Você sabe qual o objetivo de uma partitura musical? Então, a partitura musical, ela vai servir para organizar a música para que outra pessoa consiga fazer, tocar essa música, cantar essa música, né? Fazer toda a apresentação artística, porque vai estar ali o registro dessa música. Então, é muito importante, né? E tem formas diferentes de se registrar. Você sabe o que é uma anotação musical convencional? A gente vai falar sobre ela. É a anotação musical tradicional, né? Que tem a pentagrama com as cinco linhas, tem as notas musicais, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Então, a anotação musical convencional, né? É uma escrita formada por símbolos que possibilita os músicos fazerem a leitura de uma peça musical, né? Então, é importante para esse registro que vai ultrapassar o tempo, né? Então, um artista que fez uma música, né? Há muito tempo atrás, um outro vai poder tocar aqui na nossa atualidade. A mesma música, né? O artista vai poder interpretar de forma diferente, diferente, porém ele vai ter a partitura, né? A altura, as notas vão estar ali, né? O que que ele deve, a maneira com que ele deve fazer essa música, né? Ou cantar ou tocar essa música. Então, a partitura convencional é formada por símbolos que ficaram mundialmente conhecidos a partir do desenvolvimento da música ocidental e é usada por diversos músicos, né? Ela utiliza notas musicais que registram os sons em relação à altura e duração, né? De cada ali nota musical. Então, vai estar ali como se fosse uma receita de bolo, né? Os ingredientes para se realizar aquela música, tá? Então, a partitura é isso. Observe o exemplo a seguir, né? Onde é possível perceber as notas musicais, né? Elas estão distribuídas em cinco linhas, né? Como a professora falou do pentagrama, né? E nesse caso, acompanha a letra da canção também. Então, vai estar aqui um exemplo para vocês. Então, sempre na notação convencional, vai ter o pentagrama, essas cinco linhas para fazer a partitura musical, né? Então, olha só, essas são as cinco linhas, né? Sempre vai ter a clave que inicia, por exemplo, aqui a gente tem a clave de sol iniciando, né? A música e tem as notas musicais divididas por compassos, né? As linhas que separam ali. Então, vai estar tudo organizadinho aqui. Então, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volte meia, vamos dar. Então, se a gente conhece a ciranda, cirandinha, se passou, né? Tem aqui a partitura registradinha também, para que a gente possa acompanhar. É claro que a ciranda, cirandinha, ela também foi passada de forma oral, né? Então, foi cantada de geração em geração e a gente aprendeu também, né? Mas tem a partitura. Se o músico quiser tocar essa música, cantar, ó, tem a partitura para ele seguir, né? A ciranda, a cirandinha. Então, alguns conceitos importantes para entender a partitura musical. Então, a gente tem a pulsação, né? Chamamos de pulso ou pulsação, as batidas que se repete de maneira regular e idêntica ao longo da sua execução, né? Então, quando a gente fala de pulsação, né? Essa marcação, que é sempre de forma idêntica, né? Regular, vai estar sempre acontecendo. A gente pode usar, por exemplo, o quê? Nossa batida do coração, né? Vai ter essa regularidade. Se vocês pararem para ouvir ali o coração, ele vai ter essa pulsação, essa marcação. Então, ouça seguir um exemplo de pulsação, tá bom? Então, vamos lá. Então, prestar atenção nesse exemplo de pulsação. Então, a gente tem a marcação ali, o pulso, né? De forma idêntica, esse som que vai se repetindo, né? Então, é bem legal vocês perceberem isso. Isso vai estar também na partitura musical, né? A pulsação vai estar ali marcada. Outro conceito importante é o compasso, né? É o espaço que é delimitado por duas barras verticais dentro do qual colocamos as notas musicais, completando uma determinada duração, né? Total. Então, o compasso são essas linhas aqui, ó, que vão marcar esse tempo, né? Dessa marcação ali. Então, esse tempo, né? Como que vai ser? Então, vai estar ali o compasso pra marcar, delimitar. Então, a gente vai ver um exemplo, temos quatro compassos, né? De dois tempos cada, tá bom? Então, sempre vai ter ali outros. Quatro compassos, dois tempos. O ritmo, né? Outro exemplo, né? Importante, conceito importante. É a sucessão de sons, né? De diferentes, né? De diferentes durações, ou ainda articulação entre sons e silêncio, né? Então, o ritmo, que é essa marcação também que vai ter esses sons diferentes ali juntos, né? A gente vai ouvir um exemplo de ritmo, tá bom? Então, aqui está o exemplo de ritmo. Conseguiram perceber esse som, né? Então, aqui no ritmo, diferente da pulsação, que é sempre igual àquela marcação, o ritmo não, né? Então, vai ter sons e silêncio, essa articulação entre esses, né? Sons e silêncio, entre esses ritmos, esses sons diferentes no ritmo, tá bom? Nessa marcação aqui. Então, atividade, né? Você vai diferenciar a pulsação do ritmo, né? Então, a professora falou um pouquinho que a pulsação, ela é idêntica, né? O ritmo não. Ela já vai fazer a articulação de sons diferentes, de som e silêncio, tá bom? Então, agora é o vez de vocês fazerem essa atividade, diferenciar a pulsação do ritmo. Daqui a pouquinho a gente volta. 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 E aí E aí O que é isso? 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 E aí? Que sons vocês criaram? Que partitura vocês criaram? Fiquei curiosa aqui, hein? Ficou também, Lucas? Né? Então, é isso aí. Se vocês não terminaram de criar partitura, termine depois, tá bom? Mas não deixe sem realizar a atividade. E retomando, o que nós vimos nessa aula? A notação musical convencional. Qual é ela mesmo? Aquela que utiliza o pentagrama, que são as cinco linhas, que utiliza as claves, que utiliza as notas musicais, utiliza dos compassos, tem os conceitos importantes, som, silêncio, que vai trazer o que? A pausa para a música. Porque para se fazer música, para ter organização, tem que também ter a pausa, esse momento que vai ter pausa do instrumento musical, pausa da voz do cantor, vai ter que ter essas pausas colocadas ali na música. É muito importante. A gente viu a pulsação, o que é a pulsação? Essa marcação que se repete, vai ser sempre aquela mesma marcação, idêntica. A gente pode usar um exemplo, por exemplo, a batida do nosso coração. Tem a pulsação, essa marcação. A gente viu também a questão do ritmo, que vai utilizar dos sons e silêncios, que vai utilizar dos sons diferentes também. Espero que vocês tenham aproveitado, porque nessa aula nós falamos sobre notação não convencional, as convencionais e as criativas também. Um beijo grande no coração de vocês, até breve! Uou! Tchau! Tchau!